Fala galera, Ângelo Turquetto aqui, bem-vindos a mais um dia de review e hoje nós estaremos fazendo review dos encordoamentos da Soler Strix, tá certo? Este é o 012 que é o que eu uso, eu uso para afinação em ré standard, gosto demais da flexibilidade mesmo sendo 012. E qual que é o diferencial hoje da Soler? Além de a Soler ser uma empresa brasileira, a Soler desenvolveu um processo que chama DLP, que é o Dual Layer Protection. Este Dual Layer Protection na verdade é uma camada que vai acima do processo normal do encordoamento e este processo é um tipo de metal, eu não posso, óbvio, falar para vocês a receita porque esta é uma receita deles, né, não estarão divulgando isso, que aumenta a durabilidade do encordoamento. Se você gosta de um encordoamento que dure mais, este aqui é um encordoamento, por um preço super acessível, tá? Um dos diferenciais hoje que o músico também procura não é só em relação a durabilidade do encordoamento, mas sim a da flexibilidade e do timbre. Qual que é a vantagem hoje de um encordoamento usar essa camada metalizada que foi desenvolvida pela própria Soler ao invés de usar o silicone, que algumas empresas usam? A vantagem é que ele não tira o timbre, ele não desmetaliza o timbre, ele não deixa o som opaco. Tem pessoas que gostam desse som um pouco mais opaco, eu não gosto, eu prefiro de um som mais aberto, mais clean, com mais brilho e este é o caso da Soler Strings. Com esta camada você consegue ter este brilho e ele ainda dura por um bom tempo, tá certo? Então, chega de conversa, eu vou estar tocando uma música para vocês e eu espero que vocês gostem e eu estou usando o encordoamento Soler. E aí 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal Muito obrigado a vocês E nos vemos no próximo vídeo E até mais